Música nova pra vocês Você sabe que sou doido por você Tá na cara não dá pra esconder O maluco de tanto te amar Você não pode nem imaginar Tô a cara posto nesse amor Pois eu sei que foi Deus quem mandou Você de presente só pra mim Vou te amar e te linar até o fim Como um passarinho sem mim eu sou Me sinto perdido sem você do lado Sou lua sem sol, sou peixe sem mar Me sinto perdido sem você pra amar Só pra ter ideia, pra te encontrar Refirei o mundo atrás de você Sou teu guardião, teu anjo eu sou Quero te linar, te encher de prazer Eu vou te gritar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que sei teu amor Não sei pra onde vou Eu vou te gritar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que sei teu amor Não sei pra onde vou Se você tiver com você até o ondeests Você que tem vídeo tem vídeo E você já não me surpreende Que eu me surpreende Como um passarinho sem mim eu sou Me sinto perdido sem você do lado Sou lua sem sol, sou peixe sem mar Me sinto perdido sem você pra amar Só pra ter ideia, pra te encontrar Eu virei o mundo atrás de você Sou teu vazio, teu anjo eu sou Quero te minar, te encher de prazer Eu vou te minar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que sei que é o amor Não sei pra onde vou Eu vou te minar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que sei que é o amor Não sei pra onde vou Eu vou te minar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que sei que é o amor Não sei pra onde vou Eu vou te minar, te dar meu carinho Dizer que te amo e que sei que é o amor Não sei pra onde vou Não sei pra onde vou Vem cá que eu vou te minar Vem cá que eu vou te minar Vem cá que eu vou te minar Oi meu amigo Batista Venho aqui com muita alegria E parabenizar por essa data maravilhosa Da sua carreira, esses 20 anos de sucesso E com uma juventude muito grande É muito bom chegar com 20 anos de carreira Com essa força, esse pique todo que você tem E quero lhe agradecer por tudo que você tem feito Por muita gente, inclusive pela banda Calipso Que você fez um dos maiores sucessos da nossa carreira Que é pra te esquecer E eu jamais vou lhe esquecer, amigo Você faz parte da nossa história E você é um grande...